partiu são paulo chegando gente que o nosso encontro animado e vocês o beijo peguei são paulo o povo aqui no aeroporto gente hoje tem um encontro no market place no shopping na praça de alimentação a partir das 19 horas quem tiver aqui em são paulo corre pra lá pra me ver agora aqui do jantar aniversário de paulo o gente não pelo amor de deus fazendo aniversário olha aí ganhou mais antecipado 10 anos teve um quadro de aniversário 10 e aí e aí e aí